A Roush 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 Se inscreva no canal 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 No 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Olá, eu sou Osval, Osval, Casa de Van e sou o bajista de todos esses personagens aqui, a banda Dogma e, bom, agradecer toda a companhia que nos han dado Portugal, tranquilo, muito tranquilo, a verdade, havia estado em Lisboa, está na costa de Caparica, está de verão mesmo em Lagos, zona do Faro e tudo, mas esta zona é muito tranquila, não estás dentro da cidade e podes concentrarte mais com as coisas, aqui te concentras mais, é o melhor para um grupo, e é isso, é muito bonito, a verdade é que sim, mas recomendo que venhais a Barcelona. Tá bom, tá bom. Olá, bom, eu sou Boris Treboevich, o cantante de Dogma, estamos aqui em Portugal, de puta madre, Lisboa está aí, agora minha barriga está muito cheia porque aqui em Portugal se come muito bem e muito, e, bom, onde beber já se pode ver com meus olhos, não? E, bom, ayer vemos muito, mas muito. E, bom, então, queria dar muitas graças a todo o equipe de Feedback Records, de Laura E. Perkins, nosso manager Manel Manzano e E. Gnose, seus amigos, para tudo o que fizeram por nós esses dias, nos passamos teta com vocês, cantando e tocando, a tope, e a ver se nos vemos muito pronto, vale? Beijos, venga! Eu sou Manel Manzano, o manager desta banda que veréis na gravação, e estou, como todos eles, muito encantado de estar aqui em Portugal. Esta foi, depois de uns seis anos de conhecer a E. Gnose, e a oportunidade que tivemos aqui nos outros, esses dias, e esperamos seguir em esta linha de trabalho, e ir mantenendo a comunicação com os dois países, Cataluña e Portugal. Olá! Eu sou Jordi, sou guitarrista de Dogma. Queremos dar as graças a Laura Perkins e Feedback Records por estar aqui. E, bom, eu penso que temos aprendido muito, e, não sei, é uma experiência muito boa. E sim, saímos reconfortados, e, nada, para nossa casa, amanhã, e os próximos conciertos, pois, a tope. Venimos fortes de aqui. Obrigado. A ver. Todos. Obrigado a Feedback Records, e toda a gente de Portugal, que são muito amigáveis. Estamos muito contentos de estar aqui. Eu sou de bateria de Dogma. E, bom, são como irmãos, os portugueses. As portuguesas como novas, claro. As portuguesitas. As portuguesitas dulces, cariñosas. Aqui abaixo, veréis meu número de telefone, chicas, chamad-me. Por la madrugada, quando salga de festa. Nos quedamos, e, não sei, me aguantáis. Os quero, guapos. Ah! Guapas! Bye! 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 Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL